O mecânico Francisco das Chagas está sendo julgado pelas mortes de Raimundo Nonato da Conceição Filho, de 11 anos, Eduardo Rocha da Silva, 10 anos e Edivan Pinto Lobato, de 12 anos. O maníaco é considerado o maior assassino em série do país. Ficou conhecido nacionalmente por cometer crimes contra menores, empregando meios cruéis e sem chance de defesa das vítimas, entre os anos de 1991 a 2002. Todas as vítimas que pôde se identificar, porque tem algumas que foram encontradas assustadas, apresentavam a principal característica, que era a masculação, que era retirada dos órgãos genitais da vítima. A presença de Chagas no local do julgamento deixou os familiares das vítimas nervosos e o acusado reagiu com violência. As famílias ainda sofrem as sequelas provocadas pelo trauma das perdas. É uma dor que a gente tem aqui por resto da vida da gente. Tiraram a vida de um dos filhos, eu vivo trabalhando doente, problema de pressão. Hoje as famílias ficaram com problema psicológico, estão totalmente doentes e a gente espera mesmo realmente que se faça justiça. Depois de sofrer um derrame cerebral, seu Raimundo da Conceição, com dificuldade, fala da dor de perder o filho e a espera por justiça. Eu sofrendo, sem ele me ajudar em nada. Meu filho podia estar me ajudando, estudando. As crianças teriam sido atraídas com a falsa promessa de recompensa para um matagal na invasão Nova Jerusalém no bairro da Maioba. Chagas tem pelo menos 25 processos em decorrência dos crimes. Com a pena desse julgamento, somada às penas anteriores, a condenação do mecânico pode chegar até 300 anos de prisão. O público vai seguir a mesma estratégia, né? Nós vamos pedir a condenação do acusado Chagas, o Francisco das Chagas, pela morte e emasculação de três crianças. Francisco das Chagas não permaneceu no julgamento. Foi levado de volta para a penitenciária de Pedrinhas. Você matou essas crianças, Chagas?